E como vocês podem ver, ela chegou meio descabelada. Só um pouco descabelada, né, Manu? Nessa tosa eu vou usar o adaptador 10mm. Ih, rapaz, pelo jeito ela não gosta de ser fumada não, viu? Eu gosto, mas eu tô com vergonha. Nesse momento eu tô dando aquela aula no banho, porque eu sou profissional no banho. Não sei se vocês conhecem, mas tem um shampoo específico para o rostinho. Que ele não arde o olho. Olhem como eu sou bonito, olha como eu sou uma diva, eu sou linda demais. E agora partiu secar. Vamos dar aquele beijinho de lei, né? E bora secar. Yeah! E pra quem não sabe, eu tô abrindo meu curso. Que vai custar apenas 25 mil reais. Quem quiser fazer o curso, só mandar um direct aí. Tamo junto. Passo o adaptador bem devagarzinho. Eu tô passando rápido, porque eu sou hipróquita. Ah, e só pra deixar bem claro. Meu curso não vai custar 25 mil reais, não. Vai ser 50 mil. Já com o corpinho praticamente pronto, vamos fazer o rostinho. Dar aquela tesourada bem devagarzinho, com cuidado. E prontinho, tosa finalizada. Olha como ela ficou bonita.